Sentimento de Mulher, Solange Almeida Tava ceguinho da minha vida Aí você me liga e diz que não consegue mais viver sem mim Meu peito boba caiu nessa armadilha Não sei porque aceito suas mentiras Por favor, não me procure mais Quero ter de volta a minha paz Te esperei até onde foi possível Não aguento mais esse castigo Me cansei, eu vou ser que sem você O nosso caso já não tem mais jeito Agora cada um por si Tô desistindo, tô desistindo Vai, eu venho pra cima Me faça um favor Apague o meu nome da sua agenda Descensa que o dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Pra procurar o que é amor de verdade Não quero homem só pela idade Se me amasse de verdade Estaria aqui Me faça um favor Me faça um favor Operação Isso é Solange Almeida Ai, você maltrata essa cachorra Por favor, não me procure mais Quero ter de volta a minha paz Te esperei até onde foi possível Não aguento mais esse castigo Eu me cansei, eu vou ser que sem você O nosso caso já não tem mais jeito Agora cada um por si Tô desistindo, tô desistindo Me faça um favor Apague o meu nome da sua agenda Descensa que o dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Pra procurar o que é amor de verdade Não quero homem só pela idade Se me amasse de verdade Estaria aqui Me faça um favor Apague o meu nome da sua agenda Descensa que o dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Pra procurar o que é amor de verdade Não quero homem só pela idade Se me amasse de verdade Estaria aqui Me faça um favor Me faça um favor Estava seguindo a minha vida Estava seguindo a minha vida Quando vi já era ser Quando vi já era ser Quando vi já era ser Cafezinho, pão de queijo E eu que duvidava do amor Tô aprendendo a puta flor Só quero isso e você morre E quando notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no teu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no teu abraço Não era pra ser, mas foi, agora não tem depois Tudo começou, não foi, logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo, você falou posso e eu deixo Quando eu fiz já era cedo Cafézinho, pão de queijo E eu que duvidava do amor Tô aprendendo muito amor Só quero isso e você foi E quando notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no teu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no teu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no teu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no teu abraço E de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no teu abraço Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no teu abraço Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, beca a caduaba Depois de escote ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então fala, já pode ficar pelada Não repara que a casa tá bagunçada Se tá trafada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos ali Mas vai aproveitando que o esquerdo é aqui No faroeste Embrasa mãe, vai embrasa Embrasa mãe Loura lente de contato é com pervisão Vai embrasa Vai embrasa Se é sorange ao meio daqui o sol é quente e a pressão é grande Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, beca a caduaba Depois de escote ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para, já pode ficar pelada Não repara que a casa tá bagunçada Se tá trafada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos ali Mas vai aproveitando que o esquerdo é no faroeste E vem mamãe, mamãe Embrasa mãe Embrasa, embrasa Vai embrasando Júnior doce igual Repressão Oh, oh, oh Repressão Brilha que é automóveis Auto peça, Zé Padre Cícero Pra minha assessoria Meu amigo Kilder Faz assim Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só relando em mim, me deixando todo risado Eu falo o que eu faço pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile E quando terminar eu pego, pego E quando terminar eu pego, pego E quando terminar eu pego, 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 pego Quando toma a doce ela se solta Quando não tá bebe ela fica louca Vai toma, toma Vai toma, essa gostosa Vai toma Vai toma Vai toma E faz o sinalzinho da amizade E só nós dois dentro do carro Com os vidros tudo fechado Você só relando em mim Me deixando todo oriçado Eu falo o que eu faço Pra nós dois fazer sexo Vou te levar pro baile Quando terminar eu pego Pego, pego E quando terminar eu pego, pai Eu vou te usar Eu pego, pego E quando terminar eu pego Pego, 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 pego Quando toma a doce ela fica louca Quando tá bítida ela se solta Pra tomar, tomar Vai, toma essa gostosa Vai, toma, toma Vai, toma essa gostosa Vai, toma, toma Vai, toma essa gostosa Va, toma, toma Vai, toma, sua gostosa Gigi Flores Oh Quando toma a doce ela fica louca Quando tá bebê ela se solta Vai, toma, toma Vai, toma essa gostosa Vai, toma, toma Vai, toma essa gostosa Vai, toma, toma Vai, toma essa gostosa Vai, toma, toma Vai, toma sua gostosa Daquele jeito, viu, pampinho? Empurrando o dedinho devagarinho E aí manhã fica noidinha Solange Almeida Vem comigo assim, vem, 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 vem Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covarde em nos separar Eu juro não acreditava em lhe ver novamente Cara, cara, hoje você e eu Outra vez o amor se reúneu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu E o que? E o que? A bomba estou Já tão espalhando que a gente ligou Você é casado e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Meu anjo E o anjo Espanhol rosas Beijo, querido Alô, paiaca Júlio, Viana Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covarde em nos separar Eu juro não acreditava em lhe ver novamente Cara, cara, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando Alô, bombom Me queira bem, pai E vem, vem A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ligou Você é casado e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ligou Você é casado Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ligou Você é casado Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ligou Você é casado e eu Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Você tá aqui Ô, maninha, tô tão feliz Tô de solinho que ela mexe Tô de solinho que ela mexe Rut de solinho que ela mexe Me queira o interior Tô de solinho que ela mexe Ele é dono da festa e comanda o meu varedão Ele é dono da festa e comanda o meu varedão Tocque só lhe o cara mexe Tocque só lhe o cara mexe Vem bobinho, vem bobinho Ai papai Tocque só lhe o cara mexe 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 Quem tá feliz faz barulho Ela mete um salto a agulha e desce a ladeira Vixenosa, adulta, grampurada, os moleque viram o cabeção Ela puxa o bonde, nas top, ela é baladeira Ela é dona da festa e comanda o meu paredão Ela é dona da festa e comanda o meu paredão Toca o salinho que ela mexe Vai, Léo Vai, vai Toca o salinho que ela mexe Toca o salinho que ela mexe Ela mete um salto a agulha e desce a ladeira Vixenosa, adulta, glampurada, os moleque viram o cabeção Puxa o bonde, nas top, ela bebe, ela é baladeira É a dona da festa e comanda o meu paredão É a dona da festa e comanda o meu paredão É a dona da festa e comanda o meu paredão Faz o L, faz o L, faz o L, faz vai Toca o salinho que ela mexe Vim no seu ringão, vai A toque sabe o que ela mexe 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 Isso aí é legal Que músiquinha boa das honras Cadê a galera do Faroeste? Hoje Sempre preparada pra qualquer parada Atraizando e deixou ela rebotada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Vem Faroeste comigo, vem Fortaleza Então Sinta e consenta Vem neste gostoso que é só arrebenta Vem que a toqueenta Vem devagarinho, mostra quem tu representa Sinta e consenta Vem neste gostoso que é só arrebenta Vem devagarinho, mostra quem tu representa Sinta e consenta Opressão Isso é a Solange Almeida, Big Big S.A. E hoje ela tá pirada pela madrugada Longe do de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada Atraizando e deixou ela rebotada Mateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa frase Ela acha que essa noite aqui vai ser diferente Então senta Sinta e consenta Remexe gostoso que é só arrebenta Vem devagarinho, mostra quem tu representa Sempre concentra Remexe gostoso que é só arrebenta Enfina e senta Vem devagarinho, mostra quem tu representa Vem devagarinho, mostra quem tu representa Vem devagarinho, mostra quem tu representa Remexe gostoso que é só arrebenta Vem devagarinho, mostra quem tu representa Vem devagarinho, mostra que tu representa Eu estarei no portal dia 23 de julho Farei na Mucuripi, social music Cabi só gravações, gravando tudo junto Certeza, tem gravações, ideias e gravações Sua música, transmitindo tudo ao vivo Meu patrão, amigo Júnior Viana Aqui é sucesso e a gente faz E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos pragrar Eu já fiquei sabendo Que ele tá dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha E você gostou Sua música Isso é Solange Almeida Rodanil, Ulisses, Omejo, Fábio, Orpática, Moda Praia E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Beijo, Delano Beijo, Delano Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos pragrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha Você gostou Imagine se eu me soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha Você gostou E você gostou Estaremos na festa do pau de Santo Antônio em Barbalha, dia 28 Vai ser pressão Alô, Rafa, Bete Oi Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi e queou Pabllo Amor meu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus me perder, a vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo, ontem a cama Juntos, fala aqui Me beija a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim Fiz o olhar, fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com você Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi e queou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi e queou Eu sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus me perder, a vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo, ontem a cama Juntos, fala aqui Me beija a noite inteira, sexo na banheira Te dar canseira, quero do início até o fim Fiz o olhar, fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com você Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi e queou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi e queou Oração Me beija a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim Fiz o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com você Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi e queou Opressão Estarei no Salvador Peste 2017, Marcelo Brito Migareta de Santana, Minha Bahia Meu querido Jonas Esticado Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Esperar você vai ver Vou crescer o orgulho e transformar em lágrimas Sua rodância virar recaídas Vai sentir o peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida E aí é onde você vai Pode soltar a voz pra ficar bonito Que uma voz em mim Ai, pai Você perdeu o amor na sua vida Agora é tarde pra ter recaída E aí, aí, aí E felizmente vai ter que entender Que o tempo E com o amor Não se brinca Você perdeu a mulher na sua vida Agora não adianta chorar Agora é tarde pra ter recaída E aí, aí, aí E felizmente vai ter que entender Que o tempo O que valei Você pode escrever 23 de julho eu estarei no portal Varei no Bucuripe Sou a manja feita E que perde esse ar Uou, 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 uou Uou, uou, uou Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a sozinha Gritar pra gente Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Pra ser inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby Como você é E os problemas a gente resolve depois, né Porque quando você desce a lua Também desce pra ver Já me ganhou E agora é só me levar pra você Uou, uou, uou Eu estarei na Copa Vela em Paula Força Vai ser delícia Aracaju O Doutor Fantasy 2017 Dezessete da Esplanja Almeida Uou, uou, uou Uou, uou Vem mobil nesse solinho Vem, vai, vem, vai Ulisses do shopping Com a Danil Quer aprender uma dança que é bom demais Com a hipomisa na batida do papai Treme tudo quando solta o batidão Toca corneiro Sacode, merda Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vem, meu povo Vai descendo Desce 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 Vai Sobe 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 Sobe, mãe Sobe, pai Subiu Subiu Vai descendo 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 Vai Vai Sobe 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 Solange Almeida tá lançando essa dança E a danadinha balançando a palpa Toca corneiro Sacode, merda Tem que rasgar a porra desse grave Vem, papai Vai descendo Desce 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 E desce Caindo Vai Sobe 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 Subiu Subiu Vai descendo Desce 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 Vai Vai Sobe 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 Sobe, mãe Meu amigo, que o dele Pra minha assessoria Camila Carlos Express FM Sucesso Márcia Felipe Eu aprendi uma dança que é bom demais Com a envolvisa na batida do papai Treino tudo quando salta o bate Toca corneiro Sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Que tá tocando ela E vai Vai descendo Desce Desce Vem, pai Vai Vai Sobe 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 Subiu Vai descendo Desce 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 Vai Vai Sobe 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 Porque você faz a diferença, mulher Aqui tem pressão e tem swing Yeah Meu amigo Tássio Camargo de Mossoró, estarei no Mossoró Mix 2017 Rafa Pedro N4 Composições A gente se dá bem assim A gente se dá bem assim Você já é perfeito pra mim Não tem como mudar As direções As direções dos corações Que resolvem se encontrar Pra nunca mais separar E não tem jeito O amor nos fregou uma peça Foi muito ligeiro Nem deu tempo pra se preparar Nem deu tempo pra se preparar Ainda bem Se a gente tivesse preparado Talvez o amor não tinha nem chegado Com tanta força Ainda bem Se a gente tivesse Talvez o amor não tinha nem chegado Com tanta força Pra aproximar nós dois Nosso um com um da três Tão dois Oh, 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 oh Pra aproximar nós dois Nosso comum tá três, não, dois Oh, 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 oh Você me ama, eu amo, amém Vem na pressão Ai, você chora, papai E não tem jeito O amor nos pegou uma peça Foi muito ligeiro Nem deu tempo pra se preparar Ainda bem, se a gente tivesse preparado Talvez o amor não tinha nem chegado Com tanta força Ainda bem, se a gente tivesse preparado Talvez o amor não tinha nem chegado Com tanta força Pra aproximar nós dois Nosso comum tá três, não, dois Oh, 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 oh Pra aproximar nós dois Nosso comum tá três, não, dois Ainda bem, se a gente tivesse preparado Talvez o amor não tinha nem chegado Com tanta força Com tanta força Ainda bem, se a gente tivesse preparado Talvez o amor não tinha nem chegado Com tanta força Pra aproximar nós dois Pra aproximar nós dois Nosso comum tá três, não, dois Pra aproximar nós dois Nosso comum tá três, não, dois Você me ama Você me ama Eu amo além É o novo hit do verão Pra Xeracuti Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Oh, 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 oh Olha as meninas dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Oh, 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 oh Olha as meninas dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei Arregaço, sua ativa Meu amigo Alex de Caicó Ai, papai É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Oh, 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 oh Olha as meninas dançando em cima do som Vem, mãe Eu vou de combo de Jack, Siroc Oh, 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 oh Olha as meninas dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar E quero ver o bumbum mexer Vem na pressão, buba Oi, buba Oi, povo Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar Que mexe com a mente De quem tá presente Ela vem saliente Fica loucão Se joga pra gente Eu falo de boba Que mexe com a mente De quem tá presente Ela vem saliente Fica loucão Se joga pra gente Falei assim pra ela Vai com bumbum Vem com bumbum Mexe o bumbum Vem com bumbum E ela chega no Brasil É a Flávia Vente que mexe com mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão, não se jogam pra gente É a Flávia Vente que mexe com mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão, não se jogam pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tantão Vem com o bumbum tantão Mexe o bumbum tantão Vem, desce o bumbum tantão tantão Mexe o bumbum tantão Vem com o bumbum tantão Vem, desce o bumbum tantão Mexe o bumbum, vem Vem, desce o bumbum Vem com o bumbum tantão Mexe o bumbum Mexe o bumbum tantão Vem com o bumbum tantão Mexe o bumbum tantão Vem, desce o bumbum Esse somzinho Não vai sair da sua cabeça Só na chave, tá? É a falta envolvente Que mexe com mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão, não se jogam pra gente É a falta envolvente Que mexe com mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão, não se jogam pra gente Eu falei assim pra ela Vem, desce o bumbum tantão Vem, mexe o bumbum Vem, mexe o bumbum Sua música Música Vidro fumê, fumando vários becos Sou no último volume e a sol no paredão Do jeito que eles gostam, eu tô marrendo demais Tá sozinha demais, é do que te satisfaz Vidro fumê, fumando vários becos Sou no último volume e a sol no paredão Do jeito que eles gostam, eu tô marrendo demais Tá sozinha sagaz, é do que te satisfaz Em faroeste E várias danadinhas, um contatinho do pai Várias danadinhas, um contatinho do pai E várias danadinhas, um contatinho do pai Do jeito que eles gostam, eu tô marrendo demais A sozinha sagaz, é o que te satisfaz Vitro fumê, fumando vários packs Só no último volume, é só no paredão Do jeito que eles gostam, eu tô marrendo demais A sozinha sagaz, é o que te satisfaz Várias danadinhas, um contatinho do pai Várias danadinhas, um contatinho do pai Várias danadinhas, um contatinho do pai E várias danadinhas Várias danadinhas, um contatinho do pai Várias danadinhas, um contatinho do pai Várias danadinhas, um contatinho do pai Música Você partiu Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Me dirá guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na farra eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de solteiro Preparada pro caô Você partiu Meu coração Meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu Você partiu Você partiu Mas meu amor não tem problema não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema E vem a mercadeira Mas a finada do Brasil É a minha porra Minha mulher começou a discrição Mas a Clara nem dei atenção Peguei meu celular Entrei no WhatsApp Chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Vejo a noite a comparecer Na sequência eles deram risada Sala de almeida Logo você Mãinha Vem para o oeste Eu tô brigado com a mulher Vem pra cima Fui, partiu Beber com minha galera Fui, partiu Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar tu galera Fui, partiu Eu vou beber com minha galera Fui, partiu Eu vou beber com minha galera E minha mulher começou a discrição Mas a Clara nem dei atenção Peguei meu celular Entrei no WhatsApp Chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Vejo a noite a comparecer Na sequência eles deram risada Sala de almeida Logo você Minha mulher começou a discrição Mas a Clara nem dei atenção Peguei meu celular Entrei no WhatsApp Chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Vejo a noite a comparecer Na sequência eles deram risada Sala de almeida Logo você Mãinha Vem para o oeste Tô brigado com a mulher Fui, partiu Vou beber com a mulher Fui, partiu Bebê com minha galera Fui, partiu Eu vou beber Eu tô ligado pra mulher Eu vou dar buga nela Fui, partiu Bebê com minha galera Fui, partiu Eu sou bebê Com minha galera Vai, só vai Vem Preste atenção Escuta calado Descobri faz pouco tempo Suas mentiras Por que fez isso comigo? Você disse que me amava Fui traída Enganada Eu não admito Ser um caso e nada mais Não faz meu título Não nasci pra ser a outra Descobri que o batom da sua roupa Era da sua esposa Nem eu e nem ela merecemos isso Amor de pedido tá cheio do lixo Ela já sabe de tudo Então me vai te deixar Tô sem amante Sem esposa Em casa pra morar Nem eu e nem ela Nem eu e nem ela Nem eu e nem ela Amor de pedido tá cheio do lixo Mas duas iludidas vão pagando preço Porque homem é tudo igual Só muda de endereço Vai tem que ser a outra Vai tem que ser a outra Eu não adivino Ser um caso e nada mais Não faz meu tipo Não nasci pra ser a outra Descobri que o batom da sua roupa Era da sua esposa Nem eu e nem ela merecemos isso Amor de pedido tá cheio do lixo Ela já sabe de tudo, também vai te deixar Tô sem amor, sem esposa e casa pra morar Nem eu, nem eu Amor de pedido tá cheio do lixo Mas duas iludidas vão pagando preço Porque homem é tudo igual, só muda de endereço Nem eu e nem ela Nem eu e nem ela Amor de pedido tá cheio do lixo Ela já sabe de tudo, também vai te deixar Tô sem amor, sem esposa e casa pra morar Nem eu e nem eu e nem eu e nem eu e nem eu Amor de pedido tá cheio do lixo Mas duas iludidas vão pagando preço Porque homem é tudo igual, só muda de endereço Porque tudo que é bom, ou quebra a cara, ou engorda ou engravida Tô cansada de me entregar por qualquer coisa Da minha cara tá rata e ser nocauteada Por amores que não valem nada Por amores... Robertinho, rei do iPhone Fiz um acordo com meu coração Fiz um acordo com meu coração Fiz um acordo com meu coração Pra não levar latada Tô fazendo dieta Tô fazendo dieta Troquei amor, chocolate, cerveja Porque tudo que é bom, ou quebra a cara Ou engorda, ou engravidar Hoje é dia do lixo É hoje que eu bebo e ligo Te falo verdades Te chico, te amo E a gente termina na cama Hoje é dia do lixo É hoje que eu bebo e ligo Te falo verdades Te chico, te amo E a gente termina na cama E amanhã volta a dieta da semana Pra minha assessoria Tá comigo os melhores Eu tô cansada de me entregar Por qualquer coisa Da minha cara tá rata e ser nocauteada Por amores que não valem nada Por amores que não levam nada Fiz um acordo com meu coração Pra não levar latada Eu tô fazendo dieta Troquei amor, chocolate, cerveja Porque tudo que é bom, ou quebra a cara Ou engorda, ou engravidar Hoje é dia do lixo É hoje que eu bebo e ligo Te falo verdades Te chico, te amo E a gente termina na cama Hoje é dia do lixo É hoje que eu bebo e ligo Te falo verdades Te falo verdades Te chico, te amo E a gente termina na cama E amanhã volta a dieta da semana A turma bonita da Litorâneos Beijo, queridos Meu amigo João Romero Galera linda de João Pessoa Um abraço A turma bonita da Litorâneos A turma bonita da Litorâneos Espero que seja E a gente termina na cama E a gente termina na cama E a gente tem uma cama